Música 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 Já passam dois anos que a gente se conheceu. De lá pra cá Só são chocolates, saídas Olha, Marisa Está de me ouvir? Estou-te a ouvir, continua, continua! É o seu quarto, rapá, eu gosto de fazer convosco Estavam bem ontem, eu quis falar todos os traídos Mas quem és tu? Não falasse com Ana, eu pensei que ela soubesse Sim, saber de que? Ele é meu diretor vida É como se estivesse a dirigir um filme Nesse caso, o filme é minha vida Mas, quer dizer que todo esse tempo Ele estava aqui a vigiar-nos Sem o meu conseguimento? Eu pensava que sabias É por isso que não havia necessidade de dizer Você estava muito à vontade A vontade é demais, pá, você come maninho, meu Ei, essa casa come, vai fazer assim, limpa lá, limpa lá assim Ok, até soft, vamos gravar agora de novo Sem a cena de chocolate, mas, sabe? Vamos fazer essa cena É, então não vais fazer nada Ah, continua a fingir Continua a fingir como nada se tivesse a acontecer Ei, eu não sabia que ele existia Calma vocês, pá Olha a cena, afinal Termina a cena logo, pá Eu tenho um funeral com um gás que descansar em paz aqui Eles estão me dando a fazer barulho aqui Quem toma manhã eu logo, olha a cena O que você está com a voz? Faça lá essa merda, pá Se isso continuar assim, eu saio É, eu falei, toma a gravar aí, ó, ó Ih, pera licença É, João, Marisa, não está um roteiro isso aí, pá Bro, e agora, né? Ei, ei, João, não sei Nós combinamos uma cena, pá Você tem que dar mó dinheiro Mas não foi isso É, não, não quer saber Não quer se babar, não quero saber, mano Ei, não quer saber, ô Ei, João, tripá, onde está? Ei, João, você aqui é o meu dinheiro Ah, não foi isso Eu quero mais dinheiro, você Ei, não quer saber Ei, não quer saber Ei, João, não quer saber Ei, João, vamos lá essa cena, assim Bro, bro Ei, não quer saber É, João Amanhã, 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 você tá lá, bro É, João, você Amanhã, amanhã, bro Amanhã, amanhã, a gente grava a cena Você É, sério, meu HG é boa Você Boa Ok, amanhã Tá fechado Tem que ser mais HG é mais Ah, ué, não, você é Maria, já, pá Távamos bem ontem aqui Qual a senhora mudaste pro quê, pá Hã? Depois é que eu vi Agora ele Ele ficou assustado